Vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui então. Será que vale a pena eu contratar influencers da minha região pra prospectar clientes pra mim? Pessoas que têm contato com uma classe social mais alta? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que são influencers, né? Influencers são pessoas que falam de maneira a influenciar as outras, né? Elas têm poder de influência sobre as pessoas. Então a gente precisa definir quem são efetivamente as pessoas que influenciam. Então isso passa por a gente fazer um desenho muito bem feito de qual é o perfil do cliente que eu quero atingir. Volta na história da persona, tá? Então a gente precisa entender. Pra quem eu quero vender? Quero vender pra mulheres entre 30 e 45 anos que, enfim, desenhar, fazer um desenho de persona. Você pode colocar aí no YouTube depois, você pode colocar como desenhar uma persona. Vai encontrar um bilhão de vídeos falando sobre isso. Você vai encontrar desde vídeos de agência que vão fazer você perder um ano pra desenhar a persona até vídeos mais direto ao ponto aí que podem te ajudar, tá? Eu acho que nem tão ao mar, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Eu acho que você tem que buscar um vídeo que seja intermediário aí. Você não tem que perder mais do que 20 minutos pra desenhar a tua persona, quem você quer atingir. Depois que você desenhou a persona, você vai entender se aquele perfil de cliente que esse possível influencer atende, se aquele perfil de pessoa que ele influencia, se o perfil de pessoas que seguem ele é compatível com o perfil de cliente que você tá buscando. Se isso dá match, se você tem aí um perfil de... Se você criou uma persona e ela é parecida com o perfil de pessoas que esse influencer atinge, então faz sentido você fazer uma parceria. Esse é o primeiro ponto. Agora tem um detalhe muito interessante. A parceria precisa ser muito clara. Eu não vejo problema em você fazer parceria pra ter outras pessoas prospectando os clientes pra você. Desde que fique muito claro qual o papel dela nessa parceria. Desde que fique muito claro o que ela vai te entregar. E de que maneira ela vai te entregar. Então é o seguinte, ela simplesmente fazer branding pra você, né? Ah, vou falar o teu nome nos meus trabalhos. Isso não é suficiente. Você vai ter que ter alguma coisa a mais. Você vai ter que ter, de repente, alguma promoção que ela capte o número de telefone pra você entrar em contato depois individualmente. Ela vai ter que ter algum tipo de trabalho que ela possa fazer com você e que ela traga você numa live, que ela coloque você dentro de um vídeo, que ela faça fotos com você. Isso tem que estar muito claro. Diz, olha, eu vou pagar pra você tanto por mês e vai ter isso, 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 isso durante os próximos seis meses. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu acho muito legal, antes de você fazer esse tipo de parceria, que você faça um teste com uma ação. Vamos fazer uma ação de teste? Você vai falar, o que você vai fazer? Você vai fazer o mínimo produto viável. Você vai fazer a menor dose que você pode fazer de utilização da influência daquela pessoa dentro do seu negócio. Aí você vai fazer um teste. Você vai pra ela e você vai pedir. Fulana, vamos fazer então o seguinte. A gente pode fazer dois vídeos, onde a gente fala sobre fotografia e você me coloca dentro do vídeo, como se fosse uma entrevista e tal. E depois, nesses dois vídeos, a gente pode fazer, sei lá, uma live ou alguma coisa, onde a gente faz uma promoção. Que as pessoas que se inscreverem e que comentarem no post, elas estão concorrendo a um ensaio comigo e que você vai me ajudar no ensaio. Vamos supor que seja uma produtora de moda, vamos supor que seja uma maquiadora, que a maquiagem vai ser, você faz a maquiagem e eu vou fazer as fotos. Você é a produtora de moda, vai ajudar no dia do ensaio e eu vou fotografar e tal, uma coisa que inclua os dois. E pra essa ação, eu vou te pagar 500 reais. Caso essa ação der certo, a gente faz um plano de marketing, um plano de ação, pros próximos seis meses, aonde eu vou te pagar um valor X por mês, pra que a gente replique estações parecidas. Eu acho que não tem problema nenhum em você ter uma influencer, alguém desse tipo, te ajudando a prospectar clientes. Desde que você deixe claro qual o papel de cada um e de que maneira você vai ganhar com isso. Faça um teste no início, faça um teste com uma pequena parte do poder de fogo dessa pessoa e depois que você fizer esse teste, você pode replicar esse teste por mais seis meses. Olha, vamos replicar, então vamos fazer uma coisa parecida, gostei da promoção, o que a gente pode fazer diferente. E aí você vai fazer um plano de marketing, um plano pra poder prospectar clientes, um plano pra poder prospectar pessoas pra você. Eu acho que a maneira mais inteligente de fazer isso é assim, tá? Começa com uma dose pequena, testa, funcionou de alguma maneira, cara, vendeu pra dois. Empatei os 500, então quer dizer que se a gente fizer um programa pra seis meses e eu puder otimizar essas ações, a gente puder entender quais são as ações que dão mais resultado e montar alguma coisa específica, quer dizer que a gente vai vender pra mais de dois, cara. Acho que se você tiver venda suficiente pra empatar, vale a pena você continuar com aquele influência. Desde que ele fale pras pessoas que você quer vender e você precisa ter muita clareza disso. Ele tem acesso a isso nas ferramentas do Instagram, um exemplo, o Instagram mostra pra ele qual é o perfil do público dele. Se ele tiver um perfil profissional e ele tiver uma conta de anúncio, ele vai mostrar isso pra ele e você pode entrar em contato com ele e pedir isso pra poder alinhar aí o perfil da persona com o perfil do que você tá vendendo.